Final Do Melee Vai rolar um arm up aqui de leve né Estará aqui ser um pouco Os caras só foram tirar uma foto e acho que já explicaram Opa, opa Vai, vai, geral dando F5 na página aí que tá rolando um arm up Pra não esperar ó, pra não perder nem o momento dessa grande batalha aí Vai Vai se gober aí no seu clássico toques laranjinha né Vai 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 aproveitar um pouco esse arm up aí Pra divulgar um pouco as fotos Aí os caras vão lá e começam a partida né Vamos galera que agora o hype tá elevado aí Galera aqui já assistindo Tem um sofazão aqui no Pessoal aqui da engenharia Da UFMG, agradecendo também o pessoal aqui Da engenharia da UFMG né Que cedeu espaço pra nós, espaço, internet Alegria no rosto deles E a galera aqui da bateria também Da atlética Que Aranfaltos com geral jogaram E é isso aí Vamos começar agora o Inners Final Lembrando que todas as partidas que foram gravadas aqui Vão ser upados do nosso canal do Youtube Inscreva-se Inicia o Inners Final Ah bom Tá rolando aquele estudo né Os caras se estudando um pouco ali no Blaster Aí já começou um pouco mais de disputar durante a partida Bom clássico né O Inners Final Agarrou Quanta ativa de Shin Grab Mais uma Mais uma É Rua o Reed É a vez do K&K Acertou o Reed Até eu acertou o Reed agora do que ele ia fazer Vamos ver se ele vai se finalizar Finaliza excelente um belo UFMG Esse up smash aí Ele conseguiu garantir uma bela vantagem Somente Formou-se somente esse de 3% E o Ice tentando buscar Mas bem na estratégia Ele não tá vencendo muito Tá tentando acertar e pegar exatamente o cair no erro Lagou ele Daí pra cima O que acontece É Não deu o tag que eu vou tomando Nossa Que smash Foi esse cara É isso aí cara A partida tá bem emocionante Praticamente igual Vamos ver se o K&K não consegue finalizar mais esse toque Deixando ele novamente de vantagem aí dentro de partida Mas ele foge o que tem Dois Blasters Deixando ele Deixando ele Entrando fora na hora correta Esse up smash aí que só pegou o finalzinho dele Tá bem grave Vamos ver se ele finaliza Botou um nero Não sei se seria a melhor opção naquele momento Então uma troca de jabs Dos dois dados Excelente Deu um side V bem short Bem safe Mas toma Tá botando aí Esse up smash que pega muito fora da Edge Conseguindo cobrir um range bem interessante aí Na volta do Fox Do dash K&K E K&K Ó Agora o Wizen consegue virar a partida Uma partida que o Wizen Pau a pau Mesmo O Wizen nessa vantagem Ele pode virar Como acabou de acontecer cara Olha aí Um up smash acaba desse jeito todo Esse é o poder do Fox no jogo Tá vendo? Eles vão estudando pouco Vem aqui montando aquela range Vem o momento certo pra dar o ataque É isso cara É o Mini Tio NXX aí rolando agora Pra todo mundo assistir O Dyrshine Ficou um back air ali Mas não conseguiu O K&K Conseguiu o Grab novamente O back air invertido Perfeito O back air é um acusamento Que legal Nossa excelente cara Parecia até um palco O Shine de back air Não tem a vantagem Agora tem uma vantagem Até que interessante Porém Se não tá errado Ele pode O K&K Conseguiu empatar a partida Vou o Ridge ali Ficou um up smash Nossa Deixou tudo igual Tudo igual aqui Na primeira partida No primeiro set aqui Da winner final Do Vibe H Aí a gente segue aí Já o seu primeiro jogo O Shine Grab Nesse toque Se senta na porcentagem De vantagem Já pronto Com o Kill Mill Tudo vai depender agora da volta Excelente back air Uma porcentagem muito alta Não deu chance nenhuma Que o K&K Já começou a segunda partida Os caras não estão frenesticos Não tem essa de esperar Não tem essa de nervozes Não tem essa de esperar um pouco Para respirar nada Os caras já falaram lá Escolheram o stage Escolheram o counterpink E começam a nova partida Falco dito Dream Land O K&K Na Winner's Final Segundo set aí Do Winner's Final Do Vibe H E não teve nem muito Nessa partida não Os caras já começaram Muito agressivos Mas a gente conseguiu Já emplacar aí Mais de 100% Em menos de 30 segundos De partida E ainda seria Que saia finalizar esse toque E a elite Back air invertida Que jogou justamente A parte Que dá mais dano Mais feedback aí Do Back air Do Fox É um game de 0.9 É um game de 0.9 Tá tentando utilizar Na verdade A minha plataforma Toma para um pouco mais safe Para entrar No jogo do Aizen Infelizmente Não sai Vai tomando um pouco Mas o Back air Não tem que chegar Para fora do stage Mas enfim Tentando somente o jogo Não foi para tentar finalizar Mais esse toque Já está próximo de finalizar E aí Nossa Esse ele Chaco Ele é exatamente O momento da volta Tancelou o perfeito Ali na porta A porta Já abriu o shield Já voltou Veio com o ataque Excelente Ridge No tech neutro Os Rids Estão animais Ele é muito excelente Ele é possível Ó Tem chance Tem Tem Calma Errar menos Errar o mesmo Possível E evitar Quando ele errar Há Uma partida Na Aqui E Uma só briga de Nershine, Nershine, como diria o nosso amigo Shin. Nossa, doa, o cara quis pegar um up smash, precisa ficar com a grab. Mas que eu não tenho que finalizar esse toque. 100%, ele já pode tentar alguma coisa, mas fica de forma um pouco mais segura, porque ele tá acabando o combo. Tá indo muito em cima, fica tomando combo em cima disso. Subiu a Kelly, invertei, errou o Ridge. E ele provavelmente irá lá pra ter que dar um up smash. É isso aí, 2x0. Tá indo pro dash, tá indo pro dash. É isso aí, os dois manteram. Battlefield, 2x0. É o Nintendo, aqui na Winner's Final do Vibe H. Nossa, saindo, o cara tentou buscar um muito fora do stage, porém, ó. Acabou sendo punido, tomou 2 up airs e quase tomou o terceiro golpe. Nossa, que Ridge foi esse. Deu um dash dancing, capa, já desceu no dare e continua. Mesma impressão, aí movimentação, movimentação desses dois focos. Viva em choppers. E é, hard. Agora a chance do Kair no Nintendo. Ele tá... Provador de vantagem. Mas não consegue, somente 3% que é praticamente nada. Será que ele vai conseguir o Edgard? Vai conseguir o Edgard? Vai conseguir o Edgard? Se pudesse, Edgard é esse, excelente. Deu um smash. Como é que consegue voltar? De volta, dá um consegue cancelar na plataforma, na plataforma lateral ali direita. Já consegue, clica na plataforma de cima e tentar voltar de forma safe. Lagoa de vantagem. Lagoa de vantagem. Lagoa a volta. É isso aí galera. Jogo frenético aqui. Dá até a narração. Estamos muito mais rápido do que o normal. Tem muita coisa acontecendo pra... A pessoa só na cara. Mas é isso. Vamos continuar aqui. É isso. A gente tá indo na plataforma. Conseguiu salvar o Kair no Nintendo. Vamos ver que ele vai conseguir fazer ali. Vamos ver se ele vai tentar fazer alguma coisa pra reverter essa situação. Tá bem complicado pra ele. Uma 3-0 no Widenstine. Isso é muito complicado. O Ballberg tomou o lead. Na plataforma. Errou o último lead ali. Ele quitou da um back-air, mas explode errado. Nossa. Ele deixou esse movimento errado ali. Deixou ele totalmente vulnerável. Boa. Isso aí. O Kair no Nintendo aí ó. Conseguindo manter a vantagem. Nossa velho. E o cara desceu que nem um palco ali. Tipo palco. Dois estoques a um. O palco lá com dois estoques. Ele tudo desceu. Fazer o que lá cara? É uma chance do Widen. Tá querendo virar essa partida agora. Ótimo jab reset. Tentou o lead ali pra continuar o combo. Não deu. Conseguiu jogar pra fora. Tudo vai defender agora. Não. É uma partida incrível. O Bich Hap. Ele tem muito sentido. Ele tem muita tempo no sender. Acertou mas o back air. Back air vertido. Ops magic finaliza a partida. E chama. E chama. E chama. Chama ele que ele quer o comeback. É isso aí ó. Primeira pausa dos caras. Agora. Depois de três sets. Os caras dão uma pequena pausa pra dar uma risada. Descontrair um pouco. Tirar um pouco daquela pressão que tava acontecendo. Ou rolar um trash talk ali de leve na orelha né. Depois daquela. Daquele taunt. Aí você já aplicou aí a. Um pouco no stage. Vamos ver o que vai acontecer agora. O stage. Muito bom pra ambos os lados. Tem. Um espaço legal pra complementação. Tem a plataforma também. Mas só uma partida bem interessante. Nossa. Aí você já começou de forma incrível. Já amanhã o lead guard. Perfeito. Somente 35% de dano. Menos de 35% de partida. Um uns negros. É ali o leaders do Ganon. E aí o que vai acontecer? Centro. Tentar. Ok. Vamos lá ré Abi. Esta com essa voca de velho. O pres� são baixos de트� Morrison. O linking mox. Também recebi que ele traiu a minha inveja. O forehead dele do pessoal. O Nacho Bo! Ouckles é Real хочется comprar projetos. E acabou sendo punido, mas já houve uma reviração incrível durante a partida, e o cara não tem a chance de virar mal. Mais pre-add com essa notícia. E aí é o bo-shine perfeito. Vamos ver esse cara não consegue finalizar esse toque. E assim a gente tem back-air. Eu vou pra fora do stage, cara, me dou back-air no momento certo. Agora é o momento de contratação da partida. Os caras são pre-add, não tem essa. Sem parada, sem te sudando. Sem pausa pra tomar água. Vai tentar buscar? Um side B curto ali. Segundo a plataforma de maneira C, pro stage. E ele jogando aquela briga interessante ali de back-air. Mudou esse sudando, sudando a range, ver o que vai acontecer. Mudança do stage, pode acontecer alguma coisa? Gabbard com o Smash. Excelente setup ali do Wiser. Consegue manter a vantagem de três toques a uma. Será que ele vai conseguir terminar com a sua partida agora? Será que a KNT ainda vai tentar que ele tem um back-air? Tentou o combo. Tentou um back-air, mas por exemplo, ele jogou aquele back-air invertido. Jogou o Wiser pra frente. Ao invés de jogar ele pra trás, que tá o Edward. KNT trabalhando uma movimentação legal. A gente pegou o Wiser. Jogou pra fora. Boa. Foxy bateu de peito ali na Edge. Conseguiu o retorno, mas ainda tá sendo punido. Jab. Sentou bem a Elite. Cheguei pra fora pra não acabar tomando setup pra outro Up Smash. Excelente back-air. Vai voltar? Nada. Segura. Segura a plataforma. Segura a Edge ali de forma totalmente segura. Não deu chance nenhuma. Nossa, cara. Que back-air aqui, né? Finalizou aí. 3 a 1. O Wiser no B e cima do Vest. Cai o Nintendo.